O ex-presidente Lula deve se pronunciar hoje à tarde sobre as acusações feitas pelo Ministério Público Federal. Ele foi chamado de comandante máximo do esquema de corrupção da Petrobras. Para o Ministério Público Federal, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva comandou um esquema de desvio de recursos públicos, que foi chamado de propinocracia. De acordo com os procuradores, só relacionados a esta denúncia foram mais de 87 milhões de reais em desvios. No total, considerando todas as propinas, o esquema teria desviado mais de 6 bilhões de reais. Tais depoimentos revelam que Lula sabia do esquema criminoso e comandava esse esquema. Lula também teria recebido 3 milhões e 700 mil reais em vantagens indevidas. O dinheiro corresponde a uma reforma feita pela construtora OAS no triplex do Guarujá, no litoral paulista, e também pelo armazenamento de bens do casal. Lula era o grande comandante do esquema Lava Jato e do esquema que nós designamos de propinocracia. Segundo os procuradores federais, o ex-presidente e o Partido dos Trabalhadores foram os maiores beneficiados do esquema. Nós não entendemos as razões. Se houver um mínimo de justiça, essa denúncia não deveria ser acatada. Está mais que comprovado que o presidente Lula nunca foi proprietário de apartamento, nunca se beneficiou ilegalmente de nada, usando seu cargo. Então é mais um episódio de perseguição. É a primeira denúncia contra o ex-presidente Lula encaminhada ao juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato na Justiça Federal do Paraná. Agora, se Sérgio Moro aceitar a denúncia, Lula passa a ser réu na ação criminal. No fim da tarde, os advogados do ex-presidente falaram com a imprensa. O crime de Lula para Lava Jato é ter sido presidente da República, eleito democraticamente por duas vezes. O Ministério Público Federal ofereceu uma denúncia. Agora, o juiz Sérgio Moro, ele aceita ou não, integralmente ou parcialmente. Ele tem sido muito rápido nas manifestações. A tendência é que ele aceite. Uma vez aceita, o ex-presidente vira réu. E aí começa a instrução de todo o processo, com depoimentos de defesa, de acusação, até que, ao final, Sérgio Moro dá o seu veredito de condenação ou inocência. E depois vai para a segunda instância. O Tribunal Federal Regional concede em Porto Alegre. Esse tribunal tem, na média, acolhido, na base de 96% das sentenças de Sérgio Moro, que leva, em média, seis meses. Nesse caso de Lula da Silva, a expectativa é que possa ser num prazo menor. Pois, muito bem, se o colegiado do Tribunal Regional Federal aceitar, concordar, respaldar uma eventual condenação de Sérgio Moro, aí o presidente e ex-presidente Lula torna-se inelegível. Só com a decisão de Sérgio Moro, não. Precisa ser confirmado por um colegiado, no caso, o TRF. Aí ele não poderia disputar a disputa, não poderia concorrer à presidência da República em 18%. Tá certo. Agora, falando da coletiva hoje à tarde do ex-presidente Lula, vai ter uma mobilização partidária, é isso? Muito grande, inclusive, de representantes de Santa Catarina, deputados, prefeitos, dirigentes partidários de todo o país para se posicionar. E vamos fazer aqui uma reflexão. Acho que foi um pouco espetaculosa a entrevista ontem do Ministério Público. Chegar e cravar que o ex-presidente Lula é o comandante da bandalheira e da corrupção na Petrobras, o Ministério Público, para dizer isso, teria que ter provas. E não tem. Ele tem indícios. Por exemplo, a questão do triplex em Guarujá. Ali, é evidente que a Odebrecht não ia botar elevador, fazer uma reforma na cobertura, para daí tentar vender o imóvel. É evidente que já estava claro que aquele imóvel iria para Lula da Silva. E que esse imóvel entraria dentro das propinas que eram repassadas para o PT, abatendo aquilo. Outra questão que precisa ser colocada é a seguinte. No armazenamento dos presentes recebidos pelo presidente, quando no exercício do cargo, aquilo tudo foi para um local. E quem pagou durante cinco anos e meio foi a OAS. Aí tem uma prova segura. Lula, ou seja, um ex-presidente da República, fugindo da liturgia do cargo, recebeu favores de uma empreiteira. Então, vamos ser bem claros. Lula da Silva, deve? Deve. Tem algumas provas? Tem. Tem alguns indícios? Muitos. Agora, ele poderá ser confirmado como comandante com as delações de empresários como da Odebrecht e da OAS. Mas que houve um excesso por parte do Ministério Público Federal ontem, na sua entrevista, isso não resta a menor dúvida. Mas que Lula da Silva está implicado e está encrencado seriamente, também está. Concorda, Prato? Nós concordo com o Ministério Público Federal. Acredito que o Ministério Público Federal tem uma palavra séria. Não se aventuraria a uma insinuação ou a uma acusação leviana. Acredito piamente no Ministério Público Federal. Ademais, um camarada ficará 12 anos, porque ele palpitou o tempo inteiro durante o governo da Dilma, mas os seus oito anos, sem saber de nada, numa empresa do tamanho da Petrobras, não sabia de nada. Pô, mas isso é de uma incompetência cósmica. E agora? Ah, mas e as provas? O Ministério Público deve tê-las. Quando alguém diz, o Supremo Comandante, não disse de graça. É, se ele tivesse as provas hoje, já teria apresentado ontem. E não as apresentou. Só apresentou em relação ao armazenamento dos presentes, que ficou ali comprovado que a OES pagou 3 milhões e 200 mil reais durante cinco anos. Aí é uma prova concreta e é algo muito grave. Mas, colocar de que ele é o comandante, há um grande indício, e eu particularmente acredito que ele foi o comandante como presidente da República. Mas só as próximas delações que vão permitir que o Ministério Público receba essas provas. Agora, lamentável é o discurso, para encerrar, Eudiane, do PT, que está agora vindo com o papo seguinte. Golpe. Um novo golpe. Primeiro foi o golpe parlamentar que tirou Dilma Rousseff. Agora é um golpe do Ministério Público para tirar Lula da Silva das eleições. Aí é uma brincadeira, né? Mas, meu amigo Prisco, tu sabes que eles usam desta linguagem para convencer ainda mais os que não leem o jornal, os que jamais leram um livro, os apoucados da mente, que é a grande maioria do povo brasileiro. Agora, quem está muito feliz, para encerrar verdadeiramente... Nós precisamos falar de eleições agora. Quem está verdadeiramente feliz é Michel Temer. Sabe por quê? Porque agora o foco não está nele. Estava meio aquado depois do impeachment de Dilma Rousseff e com as manifestações nas ruas. Agora a mídia toda está focada em cima de Lula da Silva, dando um respiro para o presidente da República. OSE publico é o objetivo… E o problema é o lado da Silva que ele não tem que ver em cima de ele, Mas você pode ver... Da-feira, o senhor tem?